Olá amiguinhos, hoje eu vim para fazer um vídeo bem legal com vocês e a gente vai sair um pouquinho Olá amiguinhos, hoje tem outro vídeo de slime para vocês verem Nós vamos fazer um vídeo de slime também nessas férias para você curtir bastante fazendo slime, a sua própria slime Mas hoje nós vamos ensinar você, amiguinho, as regras de conduta para criança Mamãe, já inscreve aí no canal da Aninha, o Reino Encantado, deixa o like, compartilhe A Aninha está vestida de gi e ela vai ensinar do Lucas Olá amiguinhos, a gente está igual, eu sou a irmã do Lucas, olha aqui o meu irmãozinho Esse é o Lucas Neto A Aninha, a Gi, Gi, que lindo seu tênis, ele tem luz E de quem que é esse tênis, qual personagem? Nosso mesmo O Lucas Neto e a Gi Bem, vamos lá o vídeo Hoje o nosso vídeo é ensinando as crianças as regras de conduta para criança Olha aqui Aninha, uma regra de conduta para criança Também conta a minha boneca, é dos Estados Unidos Estados Unidos Aninha, deixa eu te falar, quem que foi que rabiscou essa parede? Eu E pode rabiscar? Não Regra de conduta para criança, não pode Não acredito que você fez isso Regra de conduta para criança, não pode rabiscar parede, só papel Olha só pessoal, o que que a Aninha fez aqui Você não estava olhando para criança, porque eu era bebê? Mas pode rabiscar parede? Agora você não rabisca mais né filha, você aprendeu Oi amiguinhos Eu vou Olha aqui que eu rabisquei Nossa, oi amiguinhos Ai eu estou vendo um fogão ali, acho que eu vou esquentar o leite Ele manda na parte de eu mexer com fogo, está a dúvida? Não posso, por que? Porque senão você quer matar a mãozinha Regra de conduta, fala para ele Aninha Regra de conduta Criança pode mexer com fogo Aninha? Não Por que que criança não pode mexer com fogo? Senão a mamãe vai ficar brava e vai bater em você Não é por isso, é porque mamãe fica brava porque vai queimar a mãozinha se mexer aqui ó Com fogo, só adulto pode mexer com fogo, não é mesmo? Ah, eu estou com uma forminha, olha tem uma pera aqui Olha só, eu vou pegar essa faca aqui Irmã, não pega Ai, por que, por que? Porque a mamãe pode mexer Criança não pode mexer com faca? Não Não pode, só adulto que pode mexer com faca Sabe por que Lucas Neto? Se criança pegar faca pode se machucar, pode se cortar e é muito perigoso Não pode, regras de conduta para criança Qual que é, Gi? Qual que é a regra de conduta? Pode mexer com faca? Tesoura ou coisas que cortam? Por que? Conta para os amigos Se não, corta a mãozinha Você mexe com faca? Não A faca mexe com ele Você brinca com seus brinquedos, né? Olha, esse aqui a Aninha deu no dia das mães para mim Não, no dia das mães não, não deu não É assim, ó, tá escrito mamãe, ó Mulher, mãe Né? De tudo É, mulher, mulher Aliás, ó, tá escrito aqui, ó Eu errei, é melhor mãe do mundo Não, não E quem que me deu esse aqui? Eu Combina com essa roupa, ó Filha, filha Aninha, Gi, quer dizer Gi? O Lucas tá fazendo arte Eu vou pegar essa tomada aqui E vou ligar ali Não Por quê? Não pode mexer, eu sou grande Não pode Lucas, tá vendo essa tomada aqui? Isso aqui tem que ligar na energia elétrica E criança pode mexer com energia elétrica, filha? Por quê? O que que acontece? Bom, aí a gente, a gente... Se mexer com eletricidade, pode tomar? Só Então, regras de conduta Criança não pode mexer com coisas de eletricidade Correto? Sim Então, aprenderam, amiguinhos? Se você aprendeu, deixa o like aí Ai, meu Deus, não posso fazer nada Não posso mexer com fogo Não posso mexer com faca Não posso ligar a tomada Não posso fazer nada, irmã Você pode brincar com seus brinquedos Ah, mas eu queria tanto brincar de outra coisa Ah, esse brinquedo aqui é muito chato Olha só Joga bolinha Olha lá Não é chato, Lucas Esse brinquedo é muito legal, né Gi? É Ô Gi, qual brinquedo que você mais gosta? Qual brincadeira que você mais gosta de brincar com a mamãe? Ai, gente, eu gosto de brincar de slime Nós vamos fazer um vídeo aqui, nós vamos fazer slime, né Aninha? É E o que que, pra que, o que que precisa pra fazer slime? Conta aqui, conta pro Lucas Neto O que que precisa pra fazer slime? Precisa de cola Olha aqui pros amiguinhos e fala Precisa de cola Que eles já deixarem preparado Ativador Que é o bicarbonato e água boricada Água boricada Corante Corante De sua preferência Qual corante você prefere, inscreve no canal É, vai lá no Instagram e deixa qual corante você mais, que cor que você mais gosta E você, Aninha? Qual cor que você gosta? Eu gosto de azul porque eu sou aventureira azul É mesmo Eu gosto de slime vermelho porque eu sou aventureira vermelha É mesmo Olha aqui, gente É vermelha É vermelha É Essa caneta é vermelha? É É mesmo É azul Ai, que chatice que tá aqui Eu acho que eu vou brincar Ah, tô vendo uma janela Olha só Eu acho que eu vou pular lá embaixo Não O que? Pula aí porque eu sei lá que você vai fazer O que que acontece, filha? Criança pode brincar em lugares altos, perigosos? O que que vai acontecer com o Lucas? Se ele pular ali? Ele vai cortar a mão Vai se machucar, pode quebrar a perna, pode fazer Se machucar e não pode Pode quebrar um braço É, regras de conta O seu irmão, ele foi O que que ele quebrou? A perna, o seu irmão Miguel Ele quebrou Não, ele não quebrou a perna Quebrou sim Não, quebrou o braço Ah, é, ele quebrou o braço Porque ele correu e caiu em cima do braço, né? Tá vendo, ó Tem que tomar muito cuidado Regras de conduta pra criança, Lucas Ô, Lucas Não pode Vai jogar bola Vai jogar Vai fazer coisa de Que é de irmão De criança Que não tem perigo De se machucar, Lucas Pra que você queria pular na janela? Onde se viu? Que coisa mais feia Por que você queria pular? Porque eu queria algo Mais Emocionante Emocionante O que você queria? Eu queria algo Que me fizesse divertir Eu achei que pulando a janela Eu podia me divertir Fala pra ele o que que ia acontecer Se ele pulasse a janela Vai, a gente Amanhã a gente A gente leva você Pra ir na nossa casa Brincar no parquinho E soltar pipa E fala pro Lucas Gente, ele não tem pipa não Eu soltei bola Bola? Nós vamos Nós vamos então Junto com o papai Fazemos umas coisas Bem legais Vamos ajudar o papai Na construção A água nossa É verde Verde? Aninha Olha, mostra aqui Hoje O balão que nós fizemos Olha só Pra vocês verem Amiguinhos A Aninha fez um desenho No balão Então olha Regras de conduta Pra criança Sem fã Sem fã Essa aqui É com fã Vamos aqui reforçar Pros amiguinhos Aprender pra finalizar o vídeo Quais são as regras De conduta As principais Que nós aprendemos Aqui nesse vídeo Criança pode mexer Com fogo? Não Por quê? Porque senão Pode se Queimar Criança pode mexer Com tesoura Faca Coisas perigosas? Não Por quê? Porque Senão Corta a mãozinha Criança pode Ficar em lugares Alto E pular Em lugares Alto? Não Por quê? Porque senão Machuca Pode Pode machucar Feio, né? É E criança Pode mexer Com eletricidade Mexer com tomada Pegar, ligar Tomada Sozinho Não Por quê? Porque senão Quem Toma Toma choque Toma choque Então amiguinhos Vocês aprenderam a lição Hoje de novo Então vamos lá Outro vídeo Regra de Ó Então agora Você e o Lucas Segura o Lucas do colo Seu irmão Desobediente E outra coisa Aninha Fala aqui pros amiguinhos Que nós temos que obedecer E respeitar os nossos pais Porque tudo que o papai E a mamãe fala É pro bem De cada um de vocês Tá bom amiguinhos? Então Combinado? Vocês aprenderam? Então Beijo Beijo Aninha Despede dos seus amigos Beijo 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 Beijinho Beijo